Essa porra! Essa perspectiva que não fazem Míndia. ? Porque é como afar. Bom, nós sabemos que eu tenho excisar de zagueira. Faz pelo mundo que eu não queria. Baixo das car Minaj X, na receita da primeira Zulia. E a cidade é rosa E o racista perto de um catão postal Com os cunhos fechados na vida real E lembra a oportunidade do campo a cidura do mal Malagano, suspensão, papel da Maranhão Esperança no bem, voa dentro da santeira de arre A gente é de viver na pele, sou dançado pra entender A arte é de viver na pele Todo dia O sol da manhã nem nos desafia A no sonho do mundo nem já não viria A ruta está de escravar os filhos da mesma dormida E a cidade é rosa E o racista perto de um cartão postal Com os cunhos fechados na vida real E negam a oportunidade do campo a cidura do mal Malagano, suspensão, afegada da Maré Esperança no bem, voa dentro da santeira de arre A arte é de viver na pele, sou dançado e sábio sem ter A arte é de viver na pele Não deixe de viver na pele Não deixe de viver na pele A arte é de viver na pele Música 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 Música